Você acompanha agora as cotações pela Agência Rural Business, já a Agência Rural Business avalia uma boiada diferenciada, uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Acompanhe comigo aqui, cotação para a região sudeste, São Paulo fechou ontem a R$ 157,00, Minas Gerais R$ 148,00, Rio de Janeiro R$ 154,00, segundo a avaliação da Agência Rural Business. Nós temos agora a cotação para a região sul, preço do boi gordo à vista para o Paraná fechou a R$ 155,00, Santa Catarina a R$ 160,00 e no Rio Grande do Sul R$ 5,23. Nós temos agora a cotação para a região centro-oeste, segundo os números da Agência Rural Business, para Goiás R$ 139,00, Mato Grosso do Sul R$ 141,00 e na região sul do Mato Grosso R$ 136,00. Nós temos mais números para a região agora nordeste, Bahia R$ 157,00 e Maranhão R$ 135,00. E para finalizar, cotações para a região norte do país, para o Pará R$ 131,00, Tocantins R$ 133,00 e na região de Rondônia R$ 129,00. E você conferiu cotação região por região do país com os números da Agência Rural Business.